Psss, Polly! É possível que esteja num sono profundo, mas achei que gostavas de ouvir uma história. Polly! Mas que... Sprig! Hop-hop! Venham cá abaixar! O quê? Ela ainda deve estar na estação de serviço! Temos de voltar! Bem, isto parece-me preocupante. Alguma coisa? Ainda não! Oh, espera! Sim, são eles! Parece-me que está tudo bem! E não só! Também voltaram por mim! Ei, família! Estou aqui! Aaaaaaah! 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 Ah, não passarão! Larga-nos, queira-cob! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Toma lá! Jú, isto é lá ou assim? É, pois, querida Polly, blanda abelha, mais concretamente. É, isso foi caro! Está calado e acelera! É pra já! Agora tava! O quê? Agora já! Aaaaaaah! 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 Estão todos bem! Aaaaaah! 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 Ah, escutam-te-me agradecer! Ai, também quero agradecer ao João Acelerado pela ajuda e... Polly Petunia Planter! Uh-oh! Nome integral! Podes dar-me um instante, João Acelerado? Posso, sim, senhora! Bum, 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 bum... Não perdiços, ou pior! Eu sou do trabalho, não é verdade? Tinha-me razão, se calhar deviam ter-me deixado em Mordwood. Ouviste isto tudo, foi? Polly, jamais te deixaríamos para trás. É que nem pensar! Nós fomos demasiado duros. És um girino tão forte que nos esquecemos que também precisas de amor, por vezes. Obrigada. Aaaaaah! Aaaaaah! No Disney Channel!